Jaci Rodrigues Gente, gostaria de enfatizar que está em ordem alfamérica, viu? Veja aí, ordem alfamérica Gostaríamos de convidar a concluir Carolaire Araújo da Silva Tendo com a companhia de Arthur Cordeiro Batista Cadê os aplausos? Com muita honra, vamos convidar neste momento O aluno Eduardo da Silva Vicente Neto Tendo com a companhia de sua mãe, Melisandra Barbosa da Silva Gostaríamos de convidar também a concluir Emmanuel Batista de Araújo Tendo com a companhia de Iracão Silva e Jorge Pinheiro Este é o meu primeiro pinhada Merece aplausos tudo Gostaríamos de convidar Gênero e Geosea Rodrigues dos Santos E tem com a companhia de Sérgio Francisco da Silva A famosa Mel Guilherme Pereira da Silva Neto E tem com a companhia de Alcideira da Cunha Pereira Gostaríamos neste momento de convidar o aluno dos beijos Que é o viadu Vinícius Guedes de Miranda Santos E tem com a companhia de Irací Guedes de Miranda Gostaríamos de convidar também a cumprimento Lohane Estefane Albuquerque Júlio E tem como acompanhante José Wallace da Silva Tavares Adeus, aplausos, vamos acompanhar gente, vamos adivinar a festa Gostaríamos também de coordenar o aluno Márcio Lucas Brito da Silva E tem como acompanhante Marcinho do Cimento Brito Gostaríamos também de convidar o concluente Sávio Barros Batista do Nascimento E tem como acompanhante Jane Cleide Barros Batista do Nascimento Vamos aplaudir a sua mãe Jane Convidamos também a concluinte Marilande E tem como acompanhante Jailton Pereira do Nascimento Vamos aplaudir gente Marilande para fechar no Chave de Ovo, não é Marilande? Marilandro 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 Obrigado.